O ministro da Educação, Camilo Santana, participou de audiência de três comissões da Câmara Educação, Agricultura e Fiscalização Financeira e Controle Um dos temas recorrentes foi a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio aplicado em novembro a estudantes de todo o país Um dos que pediram audiência foi o deputado delegado Paulo Bilinski do PL de São Paulo que leu uma questão considerada depreciativa para o agronegócio No Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado a lógica do agronegócio De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como um mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado Assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras Entre parênteses, de forma explicativa, bens comuns A classificação dos bens, de acordo com o direito civil não contém, de forma nenhuma, águas, sementes, minerais ou terras como bens comuns Portanto, senhor ministro, a questão está errada O ministro da Educação explicou que o Enem foi elaborado por professores contratados pelo governo anterior Não há menor interferência do Ministério da Educação ou deste governo nas provas do Enem Aliás, deputado, a comissão que elaborou essa prova foi na comissão do seu governo Os professores foram selecionados em 2020 Os itens foram criados em 2021 Esse governo tem não só valorizado, mas apoiado o agronegócio brasileiro Nós estamos tratando aqui de uma questão que foi elaborada a partir de um livro que é uma questão de interpretação Isso não significa dizer que é um funcionamento do governo nem do Ministério da Educação Outro assunto abordado na audiência foi a violência nas escolas O ministro disse que o principal o governo já fez E eu vou dizer qual é o mais importante disso que foi uma ação efetiva feita por esse governo Foi o combate às fake news e às plataformas digitais que estimularam a violência nesse país Pessoas foram presas, são jovens estimulando o armamento são jovens estimulando matar as pessoas nas redes sociais e as plataformas digitais precisam ser responsabilizadas O governo enviou ao Congresso um projeto que redefine o novo ensino médio A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, demonstrou preocupação com o assunto Foi feita, na verdade, uma revogação branca Porque anos de debate foram jogados no lixo A gente tem problemas de baixo índice de aprendizagem Taxa de evasão escolar A gente tem uma estrutura arcaica de ensino que não conversa com o resto do mundo em relação à rigidez de disciplina obrigatória em relação ao aluno não ser volitivo nas suas escolhas, seguir seus interesses, suas inspirações E isso se reflete nos nossos índices em últimos posicionamentos em rankings de educação e todo o resto O ministro disse que o projeto do governo vai melhorar o novo ensino médio O que nós estamos apresentando, o que nós encaminhamos aqui, deputada, para o Congresso Nacional não foi uma decisão do ministro, não Não é uma decisão do presidente da República Foi uma decisão conjunta que teve a participação de representantes de professores representantes de alunos dos secretários e secretárias estaduais de todos os estados brasileiros dos conselhos estaduais de educação do Conselho Nacional de Educação que tem representantes de todas as regiões do Brasil Então é essa proposta que nós encaminhamos para que o Congresso Nacional avalie onde teve a participação de mais de 130 mil pessoas que foram consultadas através do ensino médio Então é isso que nós encaminhamos para que o Congresso Nacional de Educação